Música Música Tbf'nin arasıyız, tamamdır, hallederiz Música 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aplausos 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 Não, 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 não. Obrigada. 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 적인 internship Bravo. Bravo. Gracias a la la. Obrigado. Obrigado. Açıyor, açıyor. Ete go. 5, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 7, 8. Açıyor. 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 Bu bağ dulu. Zorlut abi. Horu. Ya traderım. Burayeriz. Aplausos 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 Muito bem, muito bem, muito bem. Abrindo a Barba Aba Aba Olha 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 A Sv Sv Taki Sv Sv Taki O que é isso? O que é isso? Ok! Eu vou fazer isso! Ok! O que é isso? Sim! 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 Aplausos! 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 E aí! Ahahahah! Ahahahah! Há atainé! A toque! Ahamé! Há atainé! Há atainé! Há atainé! Alcadil! Alcadil! Legenda Adriana Zanotto O que é isso? CIDA SINBA! CIDA SINBA! CIDA SINBA! CIDA SINBA! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aplausos 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 Não é o mega! Não é o mega! Não é o mega! Não é o meu mega! Ele custou! Vídeo, 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 Vídeo! Vídeo, Vídeo, Vídeo! Vídeo, Vídeo, Vídeo! Vídeo, 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 Víde Amém. 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 Aplausos 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 Obrigado. 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 Vamos lá! 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 Vamos lá!